Você tiver o seu site, você converse com o seu programador, você converse com sua agência para que essa ferramenta importante, que é a sua casa, que é o seu fazejamento, vamos chamar assim, de criação dos seus cadastros, ele possa trazer para vocês resultados orgânicos, resultados não pagos, isso aí é uma construção, você vai ter que construir isso aí, então quando você for conversar com sua agência, eu quero que meu site seja feito no SEO, depois dá uma estudada sobre isso, vai falar de H1, de H2, enfim, de vários tipos de comandos ou tipos de ações que o seu site tem que ter por trás para que o robô do Google, para que o algoritmo do Google possa encontrar essas palavras-chave e te ranquear melhor ali no item de...